Fala, torcida da Lusa! Tudo bem com vocês? Estou aqui com o atacante Pedro Bortoluso, destaque, craque da última partida da Portuguesa, fazendo dois gols, sendo que um deles de bicicleta. Já tinha feito um gol assim? Esse é o mais bonito da sua carreira? Conta pra gente. Não, foi inédito esse gol. Com certeza esse é o mais bonito da minha carreira e muito feliz, muito feliz por tudo que a gente fez na última partida. Pedro, você que vinha de uma longa recuperação e tinha comentado até numa coletiva passada que você estava ansioso para fazer o gol com a camisa da Portuguesa e finalmente saiu e saiu logo dois de uma vez. Conta pra gente a emoção de ter feito esses gols e no Canidé diante da nossa torcida. Sim, cara. Domingo foi uma manhã mágica pra mim. Foi a primeira vez que eu entrei com a minha filha em campo e fazer dois gols diante da nossa torcida foi inesquecível. Acho que eu vou guardar essa manhã pro resto da minha vida. Legal. Pedro, aqui na Lusa TV, quem faz dois gols pede uma música. Então pede a música que o nosso produtor vai colocar e a gente vai reprisar seus gols da última partida. Eu prometi pra um amigo meu de infância que quando eu fizesse esses dois gols eu ia pedir aqui na Lusa TV. Então, Neto Henrique, cheiro de problema. Legal. Parabéns. E vamos lá. Valeu, torcida. Quem olha, morde a boca e disfarça E some no meio da fumaça Sensualiza beijando a taça Aponta a mira e leva pra casa Dá o golpe Me envolve No seu esquema criminoso O seu beijo É gatilho Pra eu me prender de novo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Chega a ser maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Tá perdido nele e se perde comigo Ela tem cheiro de problema Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo É gatilho Que a ser maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Se perde comigo E oh Gosto de perigo Gosto de perigo